Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do arroba gajotrdei No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como pintar as unhas Algo que a gente já fez horrores de vezes aqui nesse canal Porém, tava faltando um vídeo em específico Dando as minhas maiores dicas O que mais me ajudou a aprender a pintar unhas Essas dicas que eu vou ensinar aqui são muito úteis E são super básicas, gente Qualquer um consegue fazer com um pouquinho de treino E eu aproveito também no vídeo de hoje, né, gente Pra fazer essas unhas aqui com vocês Então se você já quiser conferir essas dicas E essas unhas maravilhosas Já vai deixando seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo E bom, gente, vamos começar logo esse vídeo Eu queria dizer pra vocês que, na verdade Apesar do título desse vídeo ser como pintar unhas postiças Porque algumas pessoas têm uma dificuldade Na hora de pintar unhas postiças em vez das próprias naturais Basicamente essas dicas servem pra todo mundo E todo tipo de unhas, sendo bem sincero pra vocês E hoje estão fazendo aqui a estreia, né No canal, as unhas postiças Como vocês que assistiram o vídeo onde eu falo sobre isso Sabem, né, as minhas unhas naturais estão mais curtas E durante um tempinho vou ensinar Neewart em unhas postiças aqui no canal Pra saberem mais detalhes sobre isso Assistam aquele vídeo lá Mas pra quem já assistiu, vamos direto pras dicas De como pintar as unhas postiças E como pintar unhas no geral, né, gente A minha primeira dica vai ser sempre tirar o excedente do pincel Se vocês observarem, todo pincel de esmalte, né Tem as cerdas e quando você puxa o pincel de dentro de esmalte Ele vem completamente carregado Gente, aqui dentro tem esmalte demais Minha dica sempre, 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 sempre É tirar metade de toda essa carga Tá vendo que um lado fica lisinho O outro vem com uma bolinha É preferível que você precise voltar outras vezes dentro do frasco de esmalte Pra poder pegar mais produto e assim pintar a sua unha de forma completa Do que você passar produto demais na sua unha Demorar a secar ou então vazar pra cima das suas cutículas Gente, se vocês observarem aqui, olha Não ficou uma cobertura de 100% Até porque dificilmente algum esmalte vai dar uma cobertura de 100% logo na primeira camada Mas isso aqui eu tenho certeza que vai secar e eu vou poder voltar depois Pra fazer uma cobertura mais elaborada de pelo menos umas duas camadas, né Próxima dica, gente Eu gosto de trabalhar em três bolinhas Essa dica aqui, quem é seguidor muito antigo do canal sabe que eu já falei isso num vídeo lá de 2020 Que basicamente você pega o esmalte, né Tira o excesso igual eu acabei de falar na dica anterior E começa aplicando uma bolinha aqui no centro, gente Do leito da sua unha E vai arrastando até o final Feito isso, você vai pra segunda bolinha Que é a do lado direito Fazendo o mesmíssimo esquema, porém com uma curvinha aqui na lateral, né, gente Pra poder pegar a outra parte da unha E por fim, né, como vocês já devem imaginar A bolinha do lado esquerdo Eu gosto demais desse truque Quando eu tava aprendendo a pintar as minhas unhas Ele facilitava bastante Bom, gente, fiz mais uma unha aqui, né E passando pra próxima É sobre o número de pinceladas Eu sei que eu acabei de dar a dica das três pinceladas Que servem pra te guiar, certo? Mas você não precisa se apegar ao número de pinceladas Três pinceladas não são o limite, tá? Se você sentir a necessidade de aplicar novamente Porque você achou que ficou algum excesso Ou falta de esmalte em alguma área Ou porque simplesmente você quer mesmo Você pode A única coisa que eu tenho que te lembrar é de trabalhar rápido Assim como vocês estão vendo aqui Eu fazendo no vídeo, né? Eu falei aqui rapidinho E a minha unha já tá pintada com uma camada Se você ficar pincelando por cima Por mais do que, sei lá, uns 30 segundos O que não é regra Mas é um tempinho bom, assim, pra você ser cauteloso Por conta do seu esmalte que tá na sua unha E está em contato com o ar, né? De onde você está Muito provavelmente, quando você for pincelando por cima de novo Ele vai arrastar a camada de esmalte por baixo E isso aí já não vai ficar um acabamento muito legal lá na frente, né? Vai te dar um trabalhinho pra corrigir Então, tenta trabalhar de forma rápida Com o tempo, você vai pegando o jeito, tá? Eu sei que no começo é bem difícil Eu já errei muitas vezes lá no início Mas é errando que se aprende, né, gente? Vamos aqui pra última unha Só pra completarmos essa mão E a nossa primeira camada de esmalte, né, gente? Bom, gente, tô dando uma acelerada aqui Pro vídeo não ficar tão repetitivo Mas eu vou passar uma das dicas mais importantes pra vocês Inclusive, mencionei que eu dei uma acelerada no vídeo Porque a gente já vai passar pra segunda camada E a minha dica é que você espere Entre uma camada e outra Pelo menos uns 5 minutos na primeira camada E a partir disso, no mínimo, uns 15 ou 20 minutos Ou até mesmo mais, dependendo da fórmula Como eu já conheço esses esmaltes aqui Inclusive, em todos os vídeos de unhas aqui do canal Eu sempre liço os esmaltes que eu tô usando Eu sei que 15 minutos já é mais do que o suficiente Então, vamos passar pra segunda camada E vem do esquema das três bolinhas Uma dica muito importante também Que eu sempre falei aqui no canal É pra você envelopar o finalzinho das suas unhas Tá vendo, gente? Dá esse acabamentinho aqui no final Isso ajuda bastante na durabilidade do esmalte Principalmente nas suas unhas naturais No caso, eu já tô aqui com postiças Mas não deixa de ser válido Na primeira camada, eu não tinha borrado tanto Mas nessa segunda, eu já tô dando uma borrada E um detalhe muito importante É sempre vir limpando imediatamente seus borrões Eu tô aqui com um palito Que é o método mais tradicional de todos, né? E você simplesmente vem riscando Entre a sua unha e a cutícula Ou entre a sua unha postiça e a sua unha de verdade Só pra criar uma separação Pra mais tarde, na hora de limpar isso aqui tudo Ser bem mais fácil Inclusive, eu acho que o método mais comum, né? É usar o próprio palito Com uma pontinha de algodão e tal E um bebido num pouquinho de acetona Ou removedor Mas mais tarde, eu vou compartilhar a minha dica Com vocês também Pra deixar um acabamento muito bom Mas enquanto isso, vai tentando não borrar E vai tentando seguir a regra das três bolinhas Nunca se esquecendo de envelopar A pontinha das unhas, tá certo? Então temos aqui duas camadas de um esmalte E apenas uma do outro, gente Já dá uma super diferença Usualmente, esmaltes levam duas camadinhas, né? Na maioria das marcas Mas se o seu levar mais do que isso Tenha paciência Espere pelo menos uns 15 minutinhos Entre uma camada e outra Vai com calma, vai tranquilo Porque você tem que esperar secar Entre uma camada e outra Porque se você passar um esmalte molhado Por cima de um mais ou menos seco Essa camada inferior nunca vai secar E depois você vai marcar a sua unha Vai estragar, vai ficar feio Não vai ficar legal Então calma, tenha paciência E se espere o tempo certinho E bom, gente Acabei de voltar Como vocês podem observar As minhas unhas já estão bem brilhantes Porque eu apliquei top coat fora das câmeras Mas não se preocupem Porque eu vou reaplicar em uma delas Eu vou ensinar pra vocês isso daqui a pouco, né? Mas pra esse vídeo aqui Não ficar sem uma nail art, né, gente? Vamos fazer Eu vou me inspirar, na verdade Num biquíni Que a Jade Picon usou no Big Brother Que a internet ficou head over heels Todo mundo amou aquele biquíni, né? Ela ainda não tava cancelada, né, gente? Eu demorei pra fazer essa nail art E assim, né, gente? Cancelada sim Feia, jamais Então a inspiração vai ser na roupa da Jade Picon sim Tenho aqui dois pincéis boleadores da Hello Mini Que se não me engano Eu já mostrei pra vocês há muito tempo atrás Vou usar esse aqui da bolinha maior Pra fazer as pétalas E esse aqui com a bolinha menor Pra fazer o botãozinho da flor Vou usar uma variedade de esmaltes, tá, gente? Eu tô com a foto aqui do biquíni aberto Do meu lado por referência Mas eu vou listar todos os esmaltes aí Na caixinha de descrição, tá certo? E olha, eu vou carregar Aqui, ó De esmalte Bastante mesmo A florzinha que eu vou fazer nessas unhas Vai ser menor, né? Vai ter menos pétalas do que as do biquíni Por motivos óbvios, né, gente? De proporção Não vai caber numa unha Porém, isso eu imagino que vocês já saibam, né? A próxima florzinha é amarela Vou usar o esmalte Pra Frontex de Dylos Que, inclusive, é um esmalte que eu não uso Já fazem séculos Eu lembro dele ter uma cobertura É muito mais ralinha do que outros Ficou parecendo mais uma estrela do que uma flor, né, gente? Os talentos de Gabriel Jordan desenhando, não é mesmo? A última flor é azul, né, gente? Pra isso eu vou usar esse esmalte aqui Que eu nunca usei antes Já tava separando, inclusive Chama Águas de Egeo da Haskell Fazer a última aqui mais desse ladinho Já que eu já fiz duas No cantinho direito E bom, gente Agora no outro pincel boleador Eu vou fazer os botõezinhos, né Dessas flores Vou seguir as cores do biquíni da Jade, né Então as cores respectivas são O botão vermelho para a flor branca Vou usar o bendito vermelho também da Haskell Ai, que gracinha A da flor amarela é o laranja Então eu vou usar o Sakow também da Dylos Bem aqui no meio E o botão da flor azul é amarelo Inclusive no mesmo tom Que eu já tinha usado antes Pra fazer a florzinha amarela Então eu vou só copiar o mesmo esmalte Ai, gente Que nem o arte, mas... Não sei Vocês gostaram, gente? Eu achei que ia ficar... Acho que eu gostei mais do biquíni Do que na unha Mas ficou fofinho Vai, gente Vou esperar secar completamente Depois eu vou fazer só a limpeza E também a aplicação de top coat Então já já volto Pra gente finalizar esse vídeo aqui Com todas as dicas Bom, gente Esperei as unhas secarem completamente Nessas do design Com as florzinhas e tal E lá no começo do vídeo Eu falei pra vocês Que eu ia ensinar pra vocês Um truque de como limpar as unhas Sem usar o palito, né? Eu tenho aqui nas minhas mãos Um rolo de papel Óleo de banana E além disso Eu também vou estar utilizando Um pincel Pequenininho assim como esse Esse aqui é especificamente de unha Mas você pode usar Inclusive um de maquiagem Que você não use mais, né? Pode ir pro seu kit de unha Pequenininho Sem problema nenhum Basicamente o que eu vou fazer É abrir uma folhinha do guardanapo Abrir também O meu óleo de banana Você pode usar o removedor Da sua preferência, tá, gente? Inclusive a acetona Não tem problema nenhum Eu vou usar óleo de banana Porque é o que eu mais gosto Pra fazer esses cantinhos, né? Ele não é um removedor De esmalte Provavelmente dito Mas ele é um diluente E basicamente Eu vou mergulhar o pincelzinho, né? E assim como eu falei pra vocês Eu já tinha limpado Os cantinhos das minhas unhas Menos o dessa aqui Que a gente fez o design Eu também não borrei tanto, né? E eu só venho Passando justamente Naquela divisãozinha Que a gente fez mais cedo Com o palito Ah, mas pra que o guardanapo, né? O papel aqui Só pra você ir limpando Entre uma vez e outra Pra não ir sujando, né? O seu olhinho de banana E mantendo tudo limpinho Bonitinho, né, gente? O método do pincel Pode parecer um pouco complicado Especialmente se você aí Já estiver acostumado Ou acostumada A usar o palito, né? Mas, gente Eu juro pra vocês Que não tem segredo nenhum Inclusive eu arrisco dizer Que eu prefiro o acabamento Do pincel Do que o do palito, né? Isso vai de pessoa pra pessoa E de prática pra prática também Mas eu confesso Que eu gosto bastante, né, gente? E por fim A minha última dica Vai ser pra aplicação de top coat, né? Eu já apliquei top coat Nessas minhas unhas aqui Mas como eu fiz o design Nessas aqui, né, gente? O outro esmalte Acabou sacando desnivelado E eu também quero dar Um acabamento diferente pra elas, né? Pra isso eu vou usar Um esmalte de cobertura fosca Mas essa dica se aplica A qualquer top coat Que você for utilizar E a minha dica é, gente A gente costuma aplicar esmaltes Fazendo esse ângulo aqui Passando pra cima Não faça isso na sua top coat Principalmente se você tiver feito Algum design assim Como eu fiz nessa unha aqui Que eu quero fosquear Justamente pra deixar o design Mais evidente, né? Sem refletir tanta luz Aplique ele na horizontal Dessa forma vai ter menos contato Com o desenho que você fez E corre menos risco De inclusive borrar A sua nail art, né? Então vamos lá Vou pegar aqui A top coat, né? Da minha escolha Que é uma top coat fosca Inclusive é igual A outra que eu usei, né, gente? Eu não mostrei a que eu usei Nas outras unhas Mas essa aqui é a verniz extra brilho E essa aqui é a extra fosca E eu vou posicionar o meu pincel Mais na horizontal Do que na diagonal Como eu faria Com outros esmaltes Essa é uma dica Um pouco mais avançada Em comparação com as outras Que eu dei pra vocês Aqui nesse vídeo Mas é sempre bom saber, né, gente? Eu acho que eu ainda Não tinha dado essa dica Aqui no canal, né? Então é isso, gente Já estamos aqui Com todas as dicas dadas Podemos dar um close Nessas unhas E também finalizar esse vídeo, né? Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Compartilhando com vocês As minhas principais dicas, né? Pra pintar unhas fustistas E bem que essas dicas Que eu dei aqui hoje Podem ser usadas pra pintar Qualquer tipo de unha Seja a sua, natural Unha fustista, alongamento O que for Realmente é treino É prática É paciência Mas também um pouquinho De agilidade Então é isso Se você gostou do vídeo de hoje Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos De maquiagem De unhas De beleza Então se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Considere também me seguir Nas minhas redes sociais Eu sou ArrobaGajaterd No Instagram Twitter e TikTok Nessas plataformas Eu posto vários conteúdos Que nem sempre chegam aqui no canal Então pra ter um 360 Do meu conteúdo Você tem que me conferir por lá também Corre lá Não se esqueça de compartilhar Esse vídeo Com um amigo Ou então com uma amiga Que talvez goste da Neuart Que talvez tenha uma dificuldade Pra pintar Isso é muito comum Gente Eu mesmo Tinha muitas dúvidas Quando eu comecei Então nada melhor do que compartilhar O que a gente sabe Com outras pessoas Afinal é o meu grande propósito Aqui na internet Com tudo isso dito Eu acredito que nós já estamos chegando No finzinho do vídeo Eu sou a Gabriel Jordan Muito obrigada por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you Coogradanta Al Coogradanta E dai Cbis Colabras Coogradanta E dai Cbis Coogradanta E dai ome Orlando E dai T